E é um orgulho por mim sermos capazes de nos avalançarmos a fazer esta organização conjunta um investimento para trazermos sobretudo a promoção da formação Oliveira do Hospital, que é a nossa grande marca. Também tem cá este programa de televisão, é essa imagem que querem passar para o exterior. O grande problema é que o Oliveira do Hospital, no seu passado, nunca fez uma aposta na sua marca. Isto é que, às vezes, pessoas que têm dificuldades de perceber o que é que nós estamos a fazer. E bastaria olharmos para o Oliveira do Hospital hoje e percebermos o que é que está a acontecer, até também pelo número de visitantes que nós temos. Há aqui um forte investimento e, como eu disse, o poder das televisões. Hoje, o número de vezes que o Oliveira do Hospital é falado nas televisões todas é muito importante para nós. E a volta ainda identifica-se comigo, porque eu não sei se sabem, porque o ciclismo é de longe. Mas o ciclismo é... já falamos, o ciclismo é de longe. O que é de longe é que ele foi um grande ciclista. Desculpem esta introdução, foi um grande ciclista. O ciclismo é uma festa, é uma festa do povo. E como vocês percebem, eu sou sincero. Eu identifico-me muito próximo das pessoas e acho que este desporto, o desporto que está sempre mais perto das pessoas, passa. As pessoas não pagam dinheiro por irem ver. Isso para nós é muito importante e fundamental. E por isso identifico-me com o ciclismo, um desporto também que eu gosto, mas que as pessoas gostem. E por si, este evento, esta volta continuará... Se eu for Presidente da Câmara, ontem tive um jantar com o João Paulo Gomes, com o seu Diretor, que é meu amigo pessoal. E ontem combinámos que faríamos, se eu ganhar as eleições, haverá duas partidas e duas chegadas. Muito obrigado. Está bem? Obrigado. Obrigado.